Hoje eu tô de férias, chamas perversas Embarcar na nave que hoje a noite vai ser bela Hoje eu tô de férias, chamas perversas Embarcar na nave as quatro rodas é o Jetta Com humildade sempre vou além Mas as bandida quer ser minha refém Somando, multiplicando, tem de cinquenta e também tem de cem Mas ela comenta sobre a picadilha Tem dólar real, tem livre, ser lina Não pago no crédito, só pago a vez Quem vê sempre notiza A firma milionária já tá faturando É fique um cassi na roleta girando E o meu bolso já tá transbordando Transfere meu money banco de Miami Hoje eu tô de férias, chamas perversas Embarcar na nave que hoje a noite vai ser bela Hoje eu tô de férias, chamas perversas Embarcar na nave as quatro rodas é o Jetta Conheceu meu palacinho, tio Yasmin Já veio falando que eu sou Aladim Meio de transporte o tapete eu já tiro E elas tão facinho Saquei os din-din só das notas verdes Noita é pesado, do tipo shake E de repente um estralou na mente Pode falar que eu sou gente O que você quer é pé de três desejos De dor, condição, viver no sossego Fazendo marquinha no Rio de Janeiro E na taça o uísque no gelo Fazendo marquinha no Rio de Janeiro E na taça o uísque no gelo Hoje eu tô de férias, chamas perversas Embarcar na nave que hoje a noite vai ser bela Hoje eu tô de férias, chamas perversas Embarcar na nave as quatro rodas é o Jetta Hoje eu tô de feras, chamas perversas Embarca na nave que hoje a noite vai ser bela Hoje eu tô de feras, chamas perversas Embarca na nave as quatro rodas é o Jetta Hoje eu tô de feras, chamas perversas Embarca na nave que hoje a noite vai ser bela Hoje eu tô de feras, chamas perversas Embarca na nave as quatro rodas é o Jetta Com humildade sempre vou além Mas as bandida quer ser minha refém Somando, multiplicando, tem de cinquenta e também tem de cem Mas ela comenta sobre a picadilha Tem dólar real, tem livre ser lina Não pago no crédito, só pago aviso Quem vê sempre notiza Uma milionária já tá faturando É pique um cassi na roleta girando E o meu bolso já tá transbordando Transfere meu money banco de Miami Hoje eu tô de feras, chamas perversas Embarca na nave que hoje a noite vai ser bela Hoje eu tô de feras, chamas perversas Embarca na nave as quatro rodas é o Jetta Conheceu meu palácio, sentiu Yasmin Já veio falando que eu sou Aladim Meio de transporte o tapete ou jatinho E elas tão facinho Saquei os din-din só das nota verde Noita é pesado, do tipo shake E de repente um estralou na mente Pode falar que eu sou gênio O que você quer pede três desejos De dou condição, viver no sossego Fazendo marquinha no Rio de Janeiro E na taça o uísque no gelo Fazendo marquinha no Rio de Janeiro E na taça o uísque no gelo Hoje eu tô de feras, chamas perversas Embarca na nave que hoje a noite vai ser bela Hoje eu tô de feras, chamas perversas Embarca na nave as quatro rodas é o Jetta Hoje eu tô de feras, chamas perversas Embarca na nave que hoje a noite vai ser bela Hoje eu tô de feras, chamas perversas Embarca na nave as quatro rodas é o Jetta Aaaaaah